O ator Sérgio Rondiakoff, conhecido pelo personagem Cabeção na novela Malhação, surgiu alterado em uma live no Instagram na noite da última segunda-feira, 6. Na transmissão, ele revelou que pediu mil reais ao pai para ir a São Paulo e ameaçou matar caso ele não conseguisse a quantia. Assista ao vídeo e deixe o seu comentário. Por favor, resolva isso aí, para vocês é mole, cara. Só vocês jogarem isso aí na televisão aí que eles já vão peidar, beleza? Me ajuda aí, cara. Porque eu nunca roubei ninguém, se eu usei droga eu fui com o meu dinheiro, a casa que minha mãe tem em Resende é com o meu dinheiro, entendeu? Eu ganhei dinheiro pra caramba e não administro nada. Sempre tive mesada, justamente para não fazer merda. E agora, e a minha mãe que gastou pra caramba no dinheiro, acho que pode me internar só porque ela paga lá e fala que eu sou doente, só porque eu tenho cara de maluco mesmo. E resumindo, todo mundo aqui no Rio sabe que meu pai, no passado, vendia um pó bom, que era difícil de ter, entendeu? E aí, por isso que ninguém quer me ajudar, porque os caras querem que eu mate meu pai. Entendeu? É isso. Por favor, da Atena, alguém passa esse vídeo pra Band, passa esse vídeo pra SBT. Por favor, me ajudem. Danilo Gentili. Eu não quero matar meu pai. Eu não quero ter. Eu não, eu quero ter.